Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Moreira Crochê. Hoje mais um vídeo aí de feira, né? Hoje estamos aqui na feira do condomínio, vai ser meu primeiro dia aqui nessa feira hoje. Vou tentar gravar pra vocês. Estamos chegando aqui já no condomínio em busca do nosso 5. O senhor venha fazer o melhor por nós aqui. Então vou pausar aqui, né? Porque eu tô chegando no primeiro dia, às vezes não pode estar gravando assim em público. Depois eu volto pra estar gravando com vocês. Até breve! Hoje já é outro dia por aqui. Vou soltar o vídeo de feira aí pra vocês. A imagem vai ter algumas partes que não ficou tão clara, nítida, porque já era noite a hora que eu consegui gravar ali. A feira nesse lugar que eu participei, ela começa um pouco mais tarde. Ela começa por volta ali, verão, às 5 horas da tarde. E ali ela se estende até às 10 da noite. 9 horas, beirando às 10. Então já estava escuro. Eu preciso estar comprando a lâmpada. Comprei um negócio improvisado e não dá certo. Então na verdade eu só tô gastando dinheiro. Em vez de comprar o fio e a lâmpada, né? Tô comprando umas luzes que eles falam que é boa, que você carrega. Mas gente, não é. Não funciona. O negócio é lâmpada mesmo. Não adianta. Então ontem já até conversei com meu marido ali. Como ele foi comigo, que era feriado, né? Foi meu filho e ele junto comigo ontem nessa feira pra tá me ajudando ali. Então a gente vai tá providenciando esse fio e essa lâmpada pra mim tá levando na feira de quinta-feira que é amanhã, né? Hoje é quarta-feira, dia 10. Agora são 7h21 da manhã, ó. 7h21. Tô gravando essa atualização desse vídeo com vocês. Então eu vou soltar o vídeo agora aí pra vocês verem como que ficou, né? A barraca lá. Minha barraca já tá bem murchinha, né? Preciso produzir bastante aqui. Mas vou tá soltando o vídeo aí pra vocês e depois eu venho com a atualização do vídeo, tá bom? Então assiste aí fica com as imagens de como ficou a barraca, de como é esse lugar lá da feira. E aí eu já venho com a atualização final do vídeo pra vocês. Se tivemos vendas, se não tivemos, como que foi a feira. Então, breve eu volto. Já estou aqui, né? Na feira. E hoje ficamos assim, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho meio rápido pra vocês aqui, né? Não vou conseguir mostrar muitos os detalhes. Já tá noite aqui, né? Que eu coloquei, ó. Tá ventando bastante. Coloquei aqui os cabides na arara. Ó. Não ficou 100%, porque como tá ventando, eles estão chacoalhando, né? Mas tem bastante tapetinhos da promoção aqui, ó. Ó. Não para, né? Ó. Coloquei o cartaz, ó. Mas tá ventando bastante. Então ficou assim. Aqui eu tô com aqueles dois kits, né? De pano de prato. Aqui eu tenho mais dois. Dois panos de prato. Os kits aqui, tava 12, mas tá de 15 agora. Eu coloquei 15 reais. Tá 15. Os panos são 15, né? 15 reais cada unidade aí. Aí aqui tá o porta galão de 65. Aqui tá aquele clarinho, né? Que eu deixo sempre aqui no suplau. O suplau de 4, mais 4 porta copos. Que saem no valor de 120 reais. Aqui tá o suplau, né? Aqui é de 4. Aqui ele é de tulipa. Ó. Já tá escuro. O tapete eu coloquei assim, ó. Que eu não tenho lugar de tá pendurando. Aí aqui eu deixei a maquininha, calculadora. Aqui tem mais suplau. Esses são de 4. Esse coloridinho de 4. É. Aqui atrás tem outro, ó. Embaixo da maquininha, ó. Aqui tem outro. Então eu tô com um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis jogos de suplau. Então a mesa ficou assim. Aqui eu tô com dois kits de porta papel gênico. Um de três e dois lugares, ó. Um lilás e um rosa. Aqui tá aquele trilho de mesa de 80. Da rosa. Da rosa. Aqui são as bolsas, né? Nossa bolsa de 80. As pequenininhas de 50. Aí vindo pra cá, eu tenho aqui, né? Aquele parzinho de tapete de 100. Aqui mais um parzinho de tapete de 100. Aqui tá aquele trilho de mesa de 75 vermelho. Aqui tá aquele lilás de 75 reais. Ó. Aqui tá aquele tapetinho, peça única de 50. Aí aqui tem aquele trilho de mesa azul, né? Ó. Olha como que tá ventando, gente. 100 reais. Aqui eu tenho aquele par de tapete de 100. Aqui tem mais um tapetinho, né? Peça única aí. 55. Esse aqui é o de tulipa 70, aquele grandão. Aqui eu tenho um par, né? Aquele marrom aí já tá escuro, né? Ó. Sai 110. Aí entrando aqui, tá meio escurinho, gente. Não consegui gravar antes. Aqui tem um tapete, ó. Vocês não vão conseguir ver direito, ó. Né? As de dentro aqui, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar tudo. Aqui tá aquele jogo de cozinha, né? Marrom com laranja, 180. Aqui tá aquele tapete, aquele jogo de cozinha rosa também, de coração, da minha mãe 200. Aqui tem aquele jogo de banheiro 3 peças, 120 no azul. Aqui tem aquele no bordô, né? Ó. Ai, gente, não vai ficar legal esse vídeo. Vou até gravar meio de longe, ó. Né? Não vou conseguir passar o preço de tudo aí pra vocês, não. Deixa eu sair aqui de fora que eu acho que é o melhor, ó. Né? Tô conseguindo gravar hoje bem tarde aqui. Lembrando que essa feira é a primeira vez que eu tô vindo, né? É uma feira aqui no condomínio, na minha cidade. Então, em busca do meu sim aí, que o senhor venha fazer o melhor, né? Aqui quem participa é só os moradores. Porém, hoje tá bem frio, ventando bastante. Então, vamos ver o que o senhor tem preparado pra nós aí. Esse aqui é de 100. Esse aqui é de 110. Esse é de 50. Esse azul é de 45. Esse aqui, ó. Aquele mosaico de 60. Esse é de 55. Aí aqui também eu tenho mais um jogo de banheiro, ó. Três peças, 120. Esse de 40. Aqui tá aquele azul e aquele laranja, ó. 50 reais cada. Esse aqui é de 50. Esse aqui é de 50, ó. Aqui, esse aqui é de 70. Vixe, gente. Ó os panos de prato. Aqui tem um de 15. Tem mais um aqui também de 15. Então, ficamos assim, né? Tá bem escuro aqui já. Vamos aí, né? Não nós já temos. Vamos fazer um teste. Vamos ver o que Deus prepara pra nós. Se nós tivermos vento, vai ser uma bênção. Se não tiver, valeu a experiência, né? Então, estamos assim. Aqui, ó, né? As barraquinhas, ó. As barraquinhas. E aqui estamos eu, né? Então, vamos aí. Que o senhor venha fazer o melhor por nós. Depois eu venho com a atualização desse vídeo pra vocês. Até breve. Então, como vocês viram aí, né? Nas imagens, as imagens não ficaram perfeitas do vídeo, pois a claridade, né? Já tava escuro ali. E como eu tô sem iluminação, então não ficou legal. Mas queria tá gravando pra vocês o vídeo de feira. Consegui tá improvisando ali. Não ficou 100%. Vídeo claro. Mas prometo pra vocês que o próximo vídeo de feira vai tá tudo clarinho. Se Deus quiser. Precisa, né? Isso tá muito complicado pra mim ficar no escuro ali. As clientes chegam depois do horário, né? A tarde, a hora que já tá de noite. E eu tenho que tirar as peças fora da barraca pra tá mostrando fora da tenda da barraca ali pra os clientes tá vendo, né? Pois é muito escuro ali dentro. Não consegue assim tá vendo os detalhes da peça. Mesmo eu tendo... Desculpa, gente. Tô ainda melhorando. Mesmo eu tendo as luzinhas ali que é improvisado, não tá funcionando. Então, se Deus quiser, quinta-feira vocês vão ter uma surpresa aí, né? Da claridade. Vai tá tudo claro. Se Deus quiser. Então, sim, graças a Deus tivemos vendas. A feira foi uma explosão de bênçãos. Uma explosão mesmo de bênçãos. Eu não imaginei que eu fosse vender ontem nessa feira. Por quê? Eu cheguei ali, né? Meio assim, acanhada. Não conhecia assim... Conhecia só uma pessoa, né? Que passou na minha barraca, na minha tenda de quinta-feira. E essa moça gostou das minhas peças e me indicou essa feira e organizou pra mim estar participando. Então, eu só conhecia a moça ali, que ela trabalha na feira ali. Não trabalha na feira de quinta, porque ela tem um outro trabalho. Então, ela consegue montar só essa feira de terça-feira, que é a folga dela. Que ela trabalha vendendo pão. Então, ela trabalha só de terça dessa feira, né? Que eu fui ontem num condomínio. Que ela trabalha com os produtos dela, né? De alimentação ali. Ela vende pão. Então, eu cheguei ali. Ela não tava ainda. Conversei com o pessoal que trabalha num pastel ali. Pediram que falaram que eu tinha que estar aguardando a pessoa pra estar organizando, me colocando num cantinho, né? Que ela também não sabia onde que eu poderia estar ficando ali. E ali eu aguardei. Essa moça chegou. Como ela já tinha falado com a pessoa que administra ali, ela me mostrou o local que eu poderia armar minha tenda. Aí meu marido e meu filho me ajudou. A gente já montou tudo ali. Isso já era umas cinco horas. Cinco e pouquinho. Porque a gente chegou ali era umas vinte pra cinco. Só que a gente teve que ficar esperando um pouquinho até chegar a pessoa que poderia indicar o lugar certo pra gente ficar. Então, conseguimos montar nossa barraca ali, nossa tenda. E tava assim, muito ventando, muito, muito, muito. Um frio, gente, mas um frio. Que ontem eu tinha assim, tinha tudo pra mim voltar com o meu não. Por quê? Era o meu primeiro dia. Ninguém sabia que eu ia, né? Dos moradores que moram nesse condomínio. É um condomínio de classe alta, né? Na minha cidade aqui. Pessoas que tem, né? É uma condição financeira boa ali. Então, é um condomínio fechado. Só que ninguém sabia, né? Os moradores ali não sabiam que ia ter essa barraca, né? Essa tenda de artesanato com crochê. Então, ninguém sabia da minha existência ali naquele dia. O frio. Eu não tava assim ajudando pras pessoas saírem de casa. E uma ventania muito grande. Tava ventando bastante, bastante mesmo. Eu fiquei até com medo, né? Por mais do peso, mas eu fiquei com medo de retorcer, me atendo, alguma coisa ali. Mas graças a Deus, não. Deu tudo certo. Mas tava muito frio. Um vento gelado que, olha, meu Deus. Eu falei, vixe, essa feira vai ser mesmo só com a experiência. Mas quando Deus quer nos abençoar, né? Ele nos surpreende. Foi o que aconteceu ontem ali. Deus me surpreendeu. Então, assim, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque foi meu primeiro dia. Eu imaginei que eu não fosse ter nenhuma venda. Que talvez as pessoas passaria assim, olhava, né? Minhas peças. Mas vender, talvez não venderia ontem. Então, ontem eu fui assim, ó. Com a expectativa de venda, zero. Sinceramente pra vocês. Porque a hora que eu vi o clima, o frio. E é meu primeiro dia. Ninguém me conhecia. As pessoas, geralmente, quer pegar segurança. Conhecer você primeiro, né? E por ser um lugar fechado ali, né? As pessoas, né? Ficam meio ansiosas, assim. Mas não. Deus quis, né? Nos presentear ali com o nosso sim. Não foi só um sim. Foi vários sim. Glória a Deus, né? Então, Deus é maravilhoso mesmo. Muito grande. Ele nos surpreende. Mesmo quando você acha que tudo tá indo pro não, ele vira e faz virar um sim, né? Então, ele pode na minha vida, ele pode na sua. Então, não desanima não, mulher. Vamos trabalhar. Um dia, eu também trabalhei muito, como você tá trabalhando, talvez aí, né? Nas suas peças, produções de peças lindas. E talvez não tenha, assim, uma ideia. Como que eu vou fazer pra vender meu trabalho? Como um dia eu tive, eu ficava pensando. Como que eu vou fazer pra vender as minhas peças? Como que eu faço pra vender, né? Na internet, talvez, não esteja tanta saída. Tem pessoas que vendem muito bem pela internet. Eu nunca fui o meu forte vender, assim, pela internet. Pelo status do WhatsApp, já vendi, mas não vendi tanto, né? Assim, pelo... esses aplicativos de vendas, né? Então, pra mim, nunca foi o meu forte, assim, vender muito pelo celular, pela internet. Mas, eu sempre sonhava um dia poder expor ali meu trabalho, expor minhas peças. E sempre pedia pra Deus, né? Que ele me iluminasse pra mim conseguir encontrar o meio de eu divulgar minhas peças. E hoje, graças a Deus, né? Tô realizando um sonho aí de estar montando minhas peças. Um dia eu sonhei com isso e Deus, ele realiza os nossos sonhos. Então, ele vai realizar o seu também. Pode ter certeza disso. Se você tá aí sem saber o que fazer, pede pra Deus, conversa com ele, que ele vai te iluminar, sim. Um lugar certo aí na tua cidade, que você vai sair e vai ser um local de bênção na sua vida. Que você vai divulgar, que você vai ser uma pessoa conhecida, uma referência dentro da tua cidade aí. E você vai trabalhar tanto, que você vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus, me ajuda, porque eu preciso fazer pra dar conta, né? Da demanda. Então, isso vai acontecer na sua vida também. Eu profetizo que o mesmo Deus que tá abençoando a minha vida é o Deus que vai abençoar a sua vida aí, tá bom? Então, não desanima não. Produza, conversa com Deus certinho. Independente da sua religião, ele vai te iluminar um ponto aí que seja bom pra você na sua cidade, no seu cantinho aí, que você vai conseguir brilhar e vender suas peças. Pode ter certeza disso, tá bom? O importante é não desistir e não desanimar do nosso sonho, por nossos objetivos. Porque tudo que a gente insiste, persiste, não desiste, acontece na nossa vida. Basta só a gente ter fé em Deus, tá bom? Desculpa, gente. Então, agora vamos pro resumo da feira. Moreira e Crachê já conversaram com vocês aí bastante, né? Mas sempre eu gosto de deixar uma palavra amiga aí pra vocês, porque eu tenho certeza que alguém que tá me escutando do outro lado, né? Às vezes tá desanimado, tá pensando como fazer, né? E às vezes a gente vem aqui, uma palavrinha que você fala, às vezes serve pra animar o dia da outra pessoa aí, né? Então, o intuito aqui do canal é esse, é te ajudar de alguma forma, te mostrando que do mesmo jeito que é possível pra mim, é possível pra você. Fácil não é não, mas não é impossível da gente conseguir o nosso sonho, nossos objetivos aí. Eu luto daqui, você luta e daí, e no final tudo dá certo, se Deus quiser, na nossa vida. Então, a primeira venda que eu fiz ali já era por volta, gente, de umas seis e meia, mais ou menos, o pessoal ia ali, comia o pastel e ia embora. Só que tinha algumas pessoas que estavam indo e voltando de novo. Porque como eles moram ali, então, muitas pessoas foram com uma blusinha, um casaquinho mais fino, né? E tava indo trocar, você escutava, né? Ah, eu vou lá pegar outra blusa que tá muito frio. E retornava, porque ali quem participa é só os moradores que moram ali dentro daquele condomínio. Então, as pessoas, eles pegam na terça-feira, eles sabem que tem a feira, então eles pegam e saem das casas deles e vão ali naquele cantinho dentro do condomínio e vai na feira. A feira fica perto de umas quadras, que o pessoal joga bola, sala de jogos. Então, as crianças, os desses, geralmente, os pais levam as crianças pra uma recriação que tem ali e eles vão pra feira, né? Ali na feira a gente tem o pessoal que vende frutas, legumes, pastel. Acho que tem um moço também que, se eu não me engano, eu acho que escutei barulho de garapa ali, que vende garapa. Então, tem a moça do pão, tem uma outra que vende salgado. Então, assim, é uma feira bem aconchegante. Não é muito grande, mas as barraquinhas que tem ali é tudo assim uma de frente com a outra, igual vocês viram aí. E a hora que eu gravei, tava bem fraco, porque caso do frio. Mas depois começou a chegar mais gente. Aquele horário que eu soltei o vídeo pra vocês que eu gravei, não tinha feito nenhuma venda. Não tinha feito nenhuma venda e a expectativa tava zera, né? Eu, assim, eu tava crente que eu não ia vender nada. E eu não ia nem ficar triste, gente. Sinceramente pra vocês, porque ia valer a minha experiência. Porque era meu primeiro dia, frio, ninguém me conhecia ali, mas Deus, ele é tão grande que ele nos surpreendeu e surpreendeu mesmo, sabe? Então, a primeira venda que eu fiz ali foi de dois panos de prato. Gente, desculpa. Foi de dois panos de prato. Vou deixar a fotinha passando pra vocês em um dos dois lados. Cada pano eu vendo a 15 reais. Esse paninho de prato foi uma moça que trabalha ali na feira, que ela vende verdura, né? Ela e a filha dela foi na minha barraquinha, olhou, achou lindas peças, elogiou, falou que a próxima vez que eu vou estar voltando, ela pretende estar comprando uns tapetinhos. Mas que naquele momento ela ia levar dois paninhos de prato. Eu falei, fica à vontade. Ela escolheu ali. Eu embrulhei, embalhei certinho. Hora que ela estava, ela falou, deixa separadinho, que hora, antes de eu ir embora, eu venho pegar. Então, eu separei ali, já tirei a fotinha, né? Pus na sacola e deixei a compra dela no cantinho ali. Falei, a hora que ela for fechar a barraquinha dela ali, né? Ela vem pegar. Desculpa, gente. Meu Deus. Aí, separei, foi minha primeira venda. Valor 30 reais. Ela me pagou no dinheiro. Então, foi minha primeira venda. Foi dois panos de prato que tá passando a fotinha pra vocês. Ali eu falei, graças a Deus, né? Já vou sair com o meu sim. Pra quem não tinha expectativa nenhuma de vender, já vou sair com o meu sim. Aí, tá. Tô ali, né? Na feira. Aí, passou, né? Algumas pessoas que eu conheço, né? Até médicos que trabalham ali comigo no hospital, que moram ali. Passou, que eu conheço, me cumprimentou tudo, né? E segue a feira. Tá seguindo a feira aí. Aí, passou uma, né? Uma cliente ali que já compra comigo, né? Já compra comigo um tempo ali também. Trabalha no hospital. Pessoa bem querida ali, né? Então, essa pessoa veio comprar de mim. Não vou falar quem é certinho, que às vezes a pessoa não gosta, né, gente? Então, essa cliente veio comprar de mim, mas é uma pessoa muito querida. Essa pessoa sempre compra de mim. Já comprou bastante no hospital de mim ali também. E ali, ela ficou muito feliz de me ver ali. Ela falou, olha, daqui a pouco eu vou aí. Aí, ela tava com os filhos, né? Na barraca de pastel ali. Depois, os filhos foram brincar na quadra e ela veio ver minhas peças. E essa cliente olhou, olhou. Ela ficou com o jogo de banheiro. A fotinha vai tá passando pra vocês aí. Esse jogo de banheiro no tom azul. Valor de venda desse jogo de banheiro, 120 reais. Ela ficou com esse jogo. Ficou com esse par de tapete vermelho que tá comigo já há um tempão. Vou tá deixando a fotinha passando pra vocês. Esse tapete eu vou ter que tirar um print porque eu não consegui tirar foto dele na hora lá. Vou ver algum vídeo e aí eu tento tirar um print pra deixar pra vocês. Então, foi esse tapete folha de coração, né? Se eu não me engano, é do canal da Luiza Deluc, que eu tirei. Esse tapete folha, ele tem uns corações no meio, mas é vermelho. Esse tapete já tá comigo há um bom tempo. Foi no valor de 100 reais esse par. Vendi também pra ela dois tapetes. Vai passar um e depois vai passar outro pra vocês. Que foi esses tapetes também que já tá comigo desde a época da loja. É esse azul que tá passando pra vocês. Valor dele, 50 reais. E ela comprou também um laranja, 50 reais. O mesmo modelo, só muda a cor. Vai tá passando a fotinha pra vocês aí também. Então, essa cliente, ela comprou um jogo de banheiro, um par de tapete e dois tapetes. O valor de venda dela foi 320 reais. Essa cliente que ela fez essa compra minha, né? Então, ela fez essa compra de 320 reais. Ela pagou no... Tô indo pra baixo, gente, ficar do caderno. Ela pagou no cartão. Ela passou no débito. Então, ela passou 320 no crédito. Desculpa. Ela passou 320 no crédito à vista. A maquininha me cobrou 15,97. Recebi livre 304,03 centavos. Então, livre pra mim, tirando o desconto ali da maquininha que ela passou no crédito à vista, 304,03 centavos. Então, a minha segunda venda foi essa daí, né? Depois, foi passando as horas ali um pouquinho. Chegou mais nisso. Já tinha vindo, sim, algumas clientes, olhado, perguntado quando que eu ia voltar, se eu aceitava encomenda. Entreguei algumas sementinhas ali, né? Já expliquei pras clientes que terça-feira que vem eu não vou poder tá indo, porque eu trabalho uma noite sim, uma noite não. Mas terça eu não vou, mas na outra terça eu vou tá indo, se Deus assim nos permitir, né? Então, já fui ali. Elas perguntavam, já fui explicando que eu ia uma terça sim, outra não. E aí, chegou uma outra cliente e olhou bastante a barraca. Só, gente, que eu tinha que tirar as peças pra fora. Agora, eu via que a cliente gostava de uma peça, eu falava, vem cá, meu amor, vou te mostrar. Pegava o cabide e ia pra fora pra mostrar a cor, porque senão eu ia acabar perdendo venda. Porque tava escuro no meu barraco, então não dava pra ver o tom certo da cor da peça, o modelo certo. Então, eu pegava os cabides e ia pra fora, na claridade, mostrar pra cliente. Você gostou desse? Vamos que vir. Aí, ela via tudo e essa cliente comprou mais um jogo de banheiro, que vai tá passando a fotinha pra vocês aí num dos lados, né? Em algum dos dois lados. Ela comprou mais um jogo de... foi meu segundo jogo vendido na noite, né? De banheiro. Ela comprou esse jogo no valor de R$120,00 e comprou um tapetinho da promoção. Então, o jogo de banheiro tá passando a foto aí, R$120,00 e comprou um tapetinho da promoção. Era um par, ela levou só um, então ficou mais um lá na arara, né? Então, ela levou esse tapetinho que tá passando de R$30,00 aí da promoção, na cor rosa. Então, ficou um lá na feira, preciso... não sei se eu consigo montar o par de novo, porque eu tenho que ver se a tonalidade bate, né? Então, R$150,00 o valor de compra aí dessa cliente. Valor de, né, vendido R$150,00. Essa cliente também pagou no cartão, né? Passou no crédito, à vista ali, R$150,00. A maquininha me descontou R$7,49,00 no crédito. Porque no crédito, gente, ela sempre desconta um pouquinho mais do que no débito, né? Mas, eu falo assim, essas maquininhas são a benção na vida da gente. A gente desculpa. Se vocês estão tentando, né, trabalhar aí com vendas, adquire uma maquininha assim, a marca, o banco, o que você achar melhor. Mas é bom. Por quê? Porque ajuda a gente muito. Se você não tem uma maquininha, você perde muita venda. Por quê? Tem muita gente que tem o Pix, mas tem muita gente que prefere passar no cartão ali pra pagar depois, né? Então, essas clientes fizeram essas compras à vista, mas foi no crédito. Então, ela passou ali R$150,00, no crédito, à vista. A maquininha me cobrou R$7,49,00, recebi livre R$142,51,00. Então, super, foi uma benção aí, né? Gratidão a Deus. Não acabou, viu? Não acabou, não. Então, essa foi minha terceira venda. Graças a Deus, né? Aí já vendi dois jônicos de banheiro. E eu tava ontem, gente, pensando. Vocês acreditam? Ontem, em casa, eu tava pensando. Falei, meu Deus. Não vendi nenhum jogo de banheiro ainda. Tem mais de um mês de feira, né? Os jogos de cozinha saíam, mas de banheiro não saiu nenhum. Ontem me acabaram todos os meus jogos de banheiro, gente. Não tem nenhum. Nenhum eu não tenho. Eu tô na produção de jogos de passadeira. E vou pra levar quinta-feira na feira. Não consegui terminar pra tá levando... Faltava arrematar, então não consegui. Vai até um vídeo pra vocês depois desse. Ficou lindo um jogo de passadeira que eu fiz. Vai um vídeo pra vocês aí. Desse jogo de passadeira que eu vou tá levando na feira de amanhã e de quinta-feira, né? Então, esse vídeo vai pra vocês. E preciso agora correr e produzir jogos de banheiro. Porque eu não tenho nenhum. E se chegar um cliente na feira amanhã e pedir um jogo de banheiro, eu não tenho. Então, eu preciso correr, fazer pelo menos dois, pra tá levando amanhã na feira. Então, vocês imaginam que hoje vai ser um dia corrido demais aqui pra mim. E a noite eu trabalho, né? Essa noite eu dormi em casa. E essa noite, que hoje é quarta-feira, essa noite eu vou trabalhar. Hoje amanhece quarta-feira agora, sete e pouco da manhã. E quando for de tarde, a noitinha, trabalho essa noite. Manhã quinta tem feira. Então, tem que correr hoje pra dar conta de finalizar até amanhã esses dois jogos aqui. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo sim. Tenho fé em Deus. Eu vou trabalhar bastante pra isso acontecer. Porque eu preciso ter jogos de banheiro amanhã sem pauta, né? Vou fazer um modelinho ali que seja mais rápido de fazer. Pra tá rendendo aqui. Então, voltando aqui no resumo da feira. A minha última venda, eu já tava... A garganta tá meio ruim, gente, pra falar. Eu já tava começando a querer guardar minhas coisas. Eu já tinha pedido pro meu marido buscar o carro, né? Pra pôr ali, porque os carros não ficam ali perto. Não pode. Aí, eu já peguei. Pedi pro meu marido por o carro ali, né? Já tinha ido duas pessoas embora ali da feira. Feira antes, né? E aí, o pessoal já tava começando a guardar as coisas. Já era por volta de umas nove horas. Era nove horas da noite a hora que eu comecei a querer guardar minhas coisas. Aí, tinha uma senhora. Uma gracinha ela. Ela passou mais cedo um pouco na barraca. Era por volta de umas oito e vinte a hora que ela passou. Aí, ela passou, as pessoas que estavam com ela, a família, não sei o que era dela ali. Pararam um pouquinho, ela ficou olhando. Aí, teve uma moça que falou assim, olha, a senhora queria ver tapete. Olha a moça o tapete. Aí, ela entrou na tenda e olhou. Acho que ela ficou uns vinte minutos ali dentro da minha tenda. Tava, né? E ali, ela foi olhando, olhando, olhando. E eu tirava algumas peças pra fora pra ela ver a cor certinho. E ela ficou ali. Nossa, é tão bonito que não dá pra saber qual que eu escolho. Eu queria dar de presente pra minha filha, ela falou. E ela olhou, olhou, olhou. Aí, perguntava o preço. Olhou. E ela ficou ali. Eu falei, pode ficar à vontade. Aí, ela pegou, a moça veio perguntar o que ela queria de pastel, né? Aí, ela falou o sabor ali, pra moça que tava junto com ela. E ela falou assim, ó, eu vou ali comer o pastel. Depois, eu volto. Eu passo aqui. Eu falei, não, tudo bem. Fica à vontade. Aí, ela desceu, foi lá. E ela ficou lá, gente, no pastel. Esse pessoal, né? Essa família, bastante. Depois, ela veio. Parou numa outra barraca ali. Eu falei, ah, ela vai embora. E eu comecei... A hora que eu peguei a sacola, pra começar a querer guardar as coisas, a cliente encostou de novo na barraca. Olhando, olhando. Aí, eu acho que era filho dela, o moço tava junto. Ele falou assim pra ela, compra. Terça-feira, você não tá aqui. Acho que ele, se eu não me engano, ele falou, compra, mãe. Terça-feira, você não tá aqui. Então, aí eu falei assim pra ela, compra, meu amor. A senhora gostou tanto das peças. Eu levo pelo menos um tapetinho. Porque terça-feira eu também não venho. Vou vir só na outra semana, né? Que sem ser essa, na outra. Leva um tapetinho. A senhora queria tanto um tapetinho. Qual que a senhora gostou, né? Estratégia de venda aí. Aí, ela pegou e olhou de novo, entrou dentro da barraca. E aí, eu tinha o último jogo de banheiro. É esse que tá passando a fotinha pra vocês. Eu tinha esse último jogo de banheiro, porque eu tinha três jogos de banheira pronta e entrega. Já tinha saído dois. E esse daí era o último que eu tinha. Aí, ela falou, quanto tá? Eu falei, cento e vinte. Ela falou assim, faz cem reais, eu levo ele. Que eu acho que é o que eu tenho aqui no momento. Aí, eu falei assim, não, faço sim. Gente, eu já ia guardar minhas coisas, né? Já ia pôr minhas coisas dentro da bolsa. Então, se essa cliente não passa, eu não ia fazer essa venda. Falei, não, faço. Faço sim. Fiz esse jogo de banheiro pra ela por cem reais. Foi a única cliente, né? Que eu tive que dar o desconto ali durante a meia-noite. E ela me pagou no dinheiro. Então, foi a minha última venda ali, né? Dei um desconto de vinte reais pra cliente. E fiz essa última venda ali, com a graça de Deus, no valor de cem reais. Qual que foi o meu valor de venda livre, tirando desconto da maquininha tudo? Gente, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, eu vendi ali quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos. Gente, olha, eu tava assim, numa alegria, mas numa alegria que, olha, dá até vontade de chorar, sinceramente pra vocês. Porque, pra quem não imaginou, gente, eu não imaginei. Eu fui uma expectativa zero nessa feira ontem. Mas zero de tudo. Eu não imaginei que eu fosse vender. Quando eu vendi o pano de prato ali, parecia que eu tinha vendido um jogo de cozinha. Sinceramente pra vocês. Porque tava um frio. Tinha pouca gente. Aí começou a chegar aos poucos as pessoas. E mesmo na quantidade de pessoas que teve ali, Deus nos presenteou. A feira, ela vem mais gente. Mas como tava frio, não tinha tanto, né, pessoas ali circulando. Mas Deus não deixou de nos presentear. O Senhor não deixou de honrar, né, o trabalho das nossas mãos ali. Então, eu sou muito grata a Deus mesmo. Porque mesmo quando você acha que você vai vir com o seu não, se o Senhor tiver projetado ali na tua vida que você vai sair com o seu sim, você pode ter certeza que pode ter uma pessoa ali. Se Deus determinar que aquela noite Ele vai te abençoar, aquela pessoa te compra a tua tenda todinha ali. Porque Deus, Ele sabe o momento certo de abençoar eu, abençoar você. E honrar o trabalho das nossas mãos. Então, não desanima não, mulher. Não desanima. Vá vender suas peças, seja onde for. Na garagem da tua casa, na feira da tua cidade. Na tua cidade não tem feira. Arruma um pontinho aí, um canto, né, pergunta pra alguém aí da tua cidade qual o local que você pode estar parando nesse ponto pra estar colocando ali, né, o seu varal, a sua tenda, sua mesinha e vai divulgar o seu trabalho. Porque do mesmo jeito que o sol brilha pra mim, vai brilhar pra você também. Você vai conseguir vender o seu trabalho, vender suas peças e vai ser só bênção na sua vida. Pode ter certeza disso. Então, gente, essa feira já faz parte agora da minha história, né? Vou estar participando dela de terça-feira, as terça-feiras. Porém, vai ser uma terça sim, uma terça não. Então, a semana que vem não vai ter esse vídeo dessa feira não. Porque eu vou estar trabalhando no hospital, né, vou estar de plantão. Então, vai ser na próxima semana. Então, uma semana sim, uma não, vai vir esse vídeo de terça-feira pra vocês. Que provavelmente vai sair nas quarta-feira, que é o vídeo da feira. E Deus é tão bom que eu já tô também fechando uma feira num outro condomínio também, né, na minha cidade. Que nesse condomínio, as feiras vão ser de quarta-feira. Então, vai dar certinho, gente. Vai ser uma semana eu vou numa terça, num condomínio. Na outra semana eu vou na quarta, num outro condomínio. Na outra semana eu volto naquele de terça e depois na próxima eu vou no de quarta. Então, vou conseguir nos condomínios, em cada condomínio eu vou conseguir duas vezes no mês. Vou duas num condomínio e mais duas no outro condomínio. Sendo um de terça e o outro de quarta. Então, e as minhas feiras de quinta-feira, né, que eu não perco por nada. Então, se Deus quiser, né, já pedi minhas folgas aí do mês que vem pra quinta. Se Deus se permitir, abençoar que a gente consegue, conseguir as folgas ali toda quinta. Vou estar aí no mês que vem também, pra feira, mas aí eu venho falando pra vocês. Então, pra quem não tinha nenhum lugar pra expor as peças, o Senhor já tá, né, preparando aí tudo pra gente. Então, Deus vai preparar na sua vida também. Basta só você pegar as suas peças, pôr na tua mala, na tua sacola, na sua bolsa e vai divulgar o seu trabalho. Porque você vai conseguir vender, assim como eu tô lutando pra vender minhas peças. E Deus tá nos honrando, tá honrando os trabalhos da minha mão, da mão das amigas aí, né. Então, o Senhor vai honrar o trabalho das suas mãos também. Então, agradeço vocês que estão me acompanhando. Já te convido a se inscrever aqui no canal se não tá inscrito. Se já tá inscrito, meu muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like pra tá ajudando e incentivando o canal aí. Meu muito obrigado. Ah, se vocês pudessem assistir pelo menos um anúncio, né, não precisa assistir todos não, que são chatos, né, gente. Vai pelo menos um, se você puder assistir aí pra tá me ajudando, viu. Agora o canal, graças a Deus, conseguimos monetizar, né, estamos em busca aí de receber o nosso pagamento. Mas, tudo no tempo de Deus, no momento certo e na hora certa. Mas, claro, se você puder dar uma forcinha aí, Moreira Crescê fica muito grata, tá bom. Meu muito obrigado. Se puder assistir pelo menos um anúncio, ficarei eternamente grato a vocês. Um grande beijo. Que Deus abençoa ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.